fazer o seu nome no enfeite, beleza? Henrique. Ah, só. Foi esse aqui, né? A clara de sol. Isso é ao vivo e em cores. A Globo não mostra. Seriado inédito, né? O pessoal menospreza muito as pessoas que estão na classe baixa, né? De vulnerabilidade. Aí por eu ver tanta discriminação, eu até fiz o meu próprio verso. Foi? Foi, se liga só. Manda aí. Tu já tá gravando? Já tô gravando. Ó, me chamam de folgado. Eles nem sabem. De novo, eles me chamam de folgado. Começou? Comecei. Eles me chamam de folgado. Eles nem sabem do meu cotidiano diário. Eles nem sequer andam do meu lado. De críticas a julgamento, me condenam no seu mundinho imaginário. Tribunal imaginário. Sem juiz e sem advogado. Uma grande hipocrisia do cidadão civilizado. Caralho, hein, filho? Tu que fez mesmo? Sério? Ficou muito bom, mano. Ficou bom? Ficou bom, mano. Fala aí, fera. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer fotografia de rua aqui no canal. Como sempre, uma das coisas mais legais que eu amo fazer. Só que hoje é um pouquinho diferente. A gente vai fazer com o celular. iPhone SE 2, beleza? Então, confere aí o resultado. O que a gente vai fazer? Achei que estavam falando comigo. E bora lá. Partiu colocar GoPro aqui no peito. E vamos sair aqui pelo setor horteleiro norte. Que é onde eu estou. E vai dar pra gente fazer umas fotos. Não sei, vamos ver se fica legal. Já deixei o like e bora pro vídeo. Então, vamos lá, galera. iPhone SE 2 aqui. Nada de espectacular em uma câmera. Vamos ver o que vai dar pra gente fazer aqui. Galera, essa foto aqui eu tirei lá no zoológico, tá? Coloquei lá de papel de parede. Se você quiser baixar, tá? Vai lá no meu Flick. O link tá na descrição. Olha só, que coisa linda aí. Essa foto fica de papel de parede pra vocês. Então, agora, o que a gente vai fazer? Como sempre na fotografia de rua. Observar mais do que fotografar. Vocês estão vendo, mas minha cabeça tá aqui. Olhando pro alto, pro meio, pro céu, pros prédios. Imaginando composições, o que a gente pode fazer? Esse aqui é o setor hoteleiro norte. Por quê? Porque tem hotéis aqui perto. Lá pra cima é tudo hotel. Pra cá é... Alguma empresa, que eu esqueci o nome, acho que é a Caixa. Ele tem shopping. Ali do outro lado tem shopping. Tem um monte de coisa. Agora são exatamente três da tarde. Três e dezessete. Vamos pensar em fotos. Talvez as fotos vão ficar mais de arquitetura, não sei. Vamos pensar. Vamos pensar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu queria que tivesse um pouco mais tarde, depois eu fazer isso umas 5 horas, quando o sol tá mais nessa posição, que eu acho que, nossa, que legal. Como eu tava falando, acho que é melhor fazer isso um pouco mais tarde, depois eu vou tentar. Eu sei que o Gustavo Minas gosta de fotografar muito nos extremos, ou muito pela manhã, ou muito pela tarde, porque ele precisa dessa luz, do sol, eu acho bem legal também. Uma coisa que eu tô percebendo aqui, provavelmente, e eu acho que eu tô certo, que fazer fotografia de rua já é difícil, com câmera, mas com o celular eu acho que dá mais timidez ainda, porque meio que você fica com vergonha com o celular, porque com o celular talvez fica um pouco mais aversivo assim as pessoas, enxergando algum tipo de, sei lá. E aí E aí Será que ele vai sair de novo, vai? Seria tão bom se ele saísse. Saiu. Boa. Nossa, que legal esse prédio assim, olha que massa. Será que a gente pode ir ali? Gostei desse prédio. Minha pergunta e minha dúvida fica assim, nossa, será que a galera vai achar ruim que eu tô tirando foto do hotel? Como sei lá, né? Se fosse algum espião, não sei. Nossa, eu tava fotografando o que no hotel? Esse é o ruim de você ter ansiedade e fazer fotografia de rua, que você fica o tempo todo pensando um monte de merda que a galera pode pensar. Ai ai, ter ansiedade é uma merda, eu queria ser mais livre, eu acho, pra fazer isso. Eu sinto que eu melhorei bastante, desde que eu comecei a fazer fotografia de rua. Mas mesmo assim ainda tem, nossa, que legal aquela sombra ali da nossa, que massa. Olha só, é a sombra, é o reflexo do sol, não é o reflexo, porra, é a sombra, não é o reflexo, gente, meu Deus, vocês entenderam né, vocês estão vendo, olha, é o sol batendo ali naquela parada e fazendo esse efeito. não, olha só, é o sol que tá vindo dali, que tá batendo ali, que tá passando pela sacada e fazendo aquilo, que louco. E eu nunca tinha fotografado por aqui, quer dizer, aqui é a torre de TV digital né, aqui no centro de Brasília, mas aqui no setor hoteleiro, nunca, nem passei pro tour solar. O que que eu gosto na fotografia de rua, ângulos, ângulos, cores. Olha, pra quem perguntou, eu estou aqui ó, setor hoteleiro quadra 2, ninguém perguntou né, já pensou fazer uma live de fotografia de rua? Quero fazer isso depois. Péu de tomata. Pois é galera, se você vir pra Brasília um dia, provavelmente você vai ficar nesse setor aqui, se não for na casa de alguém né. Gosto desses contrastes. Péu de tomata. Péu de tomata. Vai Henrique, você consegue pegar o reflexo. Se tiver né. Consegui. Viu que louco? Galera pode ver essa foto e pensar né, tirou uma foto dela. Não. Foi o reflexo do vidro. Vibes Gustavo Minas. Gente, não sei onde eu estou, não sei como voltar pro meu carro. Um dos comentários que eu gosto de vocês pra caramba quando eu faço fotografia de rua que vocês comentam aí é tipo, nossa ele passou por um lugar que eu tiraria tal foto. E aí você tipo, nossa se eu tivesse aí eu tiraria tal foto em tal lugar. Então, às vezes se eu tiver passando por algum lugar vocês falam tipo, nossa, já pensou se tivesse usado esse ângulo tal nessa foto tal. Puts, verdade. Às vezes vocês tem umas sacadas que eu não tenho né, de ideia. Nesse poste não. Complicado você tirar foto no setor hoteleiro né, porque parece que você tá espionando as pessoas. Sei lá. Eu sinto isso. Eu sinto isso. Do jeito muito, tá? A bateria tá em 52% já, nossa, consome muito a bateria. Tô com a câmera ligada também, né? Não tô desbloqueando o celular e bloqueando. Tem uma moradora de rua ali na frente. E aí Se eu encaixar aqui certinho Aí eu consigo uma geometria legal Tá ruim de ver que o sol tá na minha cara, nem sei se deu certo Nossa, precisa de água viu, esse sol aqui Então, eu não sei se é uma música ou um verso, mas pra mim é um pouco de cara Né, o verso é assim, seus olhos brilham como um diamante O seu amor pra mim é o mais importante Você me fez sonhar, não quero mais acordar Por você decidir mudar meu coração Você é uma rosa, eu sou um beija-flor E juntos poderemos construir uma grande história de amor Alegria, saudade e paixão É uma emoção tão forte que não cabe dentro do meu coração É tanta emoção que não cabe numa folha de papel Só não vi Jamais, pô Ficou ruim, né, mas... Pô, eu gostei pra caralho, enfim É, meu filho, não serve pra ser música não, né Ué, e a bicha ainda te deixou por causa disso, pô Eu acho que uma música ruim desse, como é que vai querer?